Muito lindo Gente, esse feed tá aqui, tá ótimo, mano, pegando fogo O pouco que a gente viveu Ficou marcado, me diz o que aconteceu Pensando em tudo o que passou Imaginando o nosso beijo que ainda nem rolou Vem me ver, pra relembrar Para essa saudade que nos faz chorar Vamos sair sem encontrar Você aceita que eu seja o seu príncipe de quinze anos? Deixa, perigo, o que que eu faço agora com a minha pose de bandido? Deixa, quem sou, me chama de mozão e para de chamar de amigo? Deixa, perigo, o que que eu faço agora com a minha pose de bandido? Deixa, quem sou, me chama de mozão e para de chamar de amigo? Fica comigo, fujo contigo Já tô imaginando o que eu vou fazer com você Bem-vindos a mais um episódio da nossa rádio Já tô imaginando o que eu vou fazer com você Já tô imaginando o que eu vou fazer Vamos sair só da imaginação Eu e você tem que ouvir a canção Já me cansei de tanta confusão Eu e você tem que ouvir a canção Já te digo